Bem, pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A gente tentou aí colocar a vinheta, não deu certo. Vamos agora iniciar a nossa terceira teleaula de Teologia do Testamento. Quero cumprimentar a todos os alunos, todos os pastores, pastor João Carmo, pastor Gediel. Quero cumprimentar os tutores, irmão Aldaí, irmã Deusilene, irmã Monicácia. Quero cumprimentar a todos os alunos de Augustinópolis, todos os alunos de Míria Norte. A paz do Senhor para todos vocês. Vamos aí à nossa terceira teleaula de Teologia do Novo Testamento. E hoje a gente vai trabalhar, é no nosso conteúdo programático, a gente vai trabalhar a quinta parte da nossa postila, que são as epístolas gerais. A gente vai trabalhar a Teologia de Hebreus, a de Tiago, a Segunda Pedro e Judas, as epístolas joaninas. É esse o nosso foco que a gente vai trabalhar nesta segunda teleaula. Ok? Então, vamos aí para o slide 3. Olha, as epístolas gerais é o foco de hoje, da nossa teleaula. Então, primeiramente, a gente precisa entender quais são os destinatários desta epístola, para a gente entender e compreender a teologia do autor aos hebreus. A gente sabe que o autor aos hebreus, ninguém sabe, existem várias especulações com relação ao autor, mas não existe, na verdade, o autor desta epístola. E esse autor que escreve aos hebreus, é evidente que, originalmente, os destinatários dele eram os cristãos judeus. Esse é o foco que a gente percebe na epístola aos hebreus. Então, alguns pensam que, possivelmente, eram de uma igreja antioquia ou de Roma. E existe essa teoria que era de Roma, em especial, e está apoiada em Hebreus capítulo 13, versículo 24. E o tema dessa epístola aos hebreus, o tema central, é a superioridade de Cristo sobre toda pessoa ou sistema religioso. Esse é o tema central da epístola aos hebreus. Então, vamos lá. Qual é o propósito da epístola aos hebreus? É uma demonstração, é um aconselhamento para que os cristãos judeus façam um completo rompimento com as velhas formas do judaísmo e para que entrem na maturidade da vida abundante que só pode ocorrer em Jesus Cristo e através dele. João capítulo 10, versículo 10, trata disso, ele fala sobre isso. Então, dentro da epístola aos hebreus, há um dualismo. A gente percebe isso no texto. Há um duplo dualismo, por exemplo, o dualismo do superior e do inferior. O verdadeiro mundo celestial e o transitório mundo terreno. É esse o dualismo na teologia da epístola aos hebreus. E há um dualismo escatológico também nessa epístola. Trata do século presente verso o mundo vindouro. Esse é o dualismo da epístola aos hebreus. Então, hebreus tem uma autocristologia explícita, um estudo sobre Cristo. A preexistência de Cristo é mencionada no próprio começo da epístola, quando o autor diz, foi através de Cristo que Deus criou o mundo. Hebreus capítulo 1 e 2. Pela palavra do seu poder, e a palavra poder denota energia, força, fortaleza, sustenta o universo. Ele reflete, e aí o autor está dizendo isso, na cristologia explícita aos hebreus, ele reflete a glória de Deus e expressa a própria imagem de sua natureza. Então, o hebreus tem essa autocristologia explícita a partir do começo do texto. E outra coisa também da cristologia de hebreus é o seguinte, a designação favorita de hebreus para Cristo é o Filho de Deus. Ele trata Jesus como o Filho de Deus. como o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Capítulo 1, versículo 2. Como o Filho de Deus, ele participa da deidade, ou seja, da divindade, e os anjos o adoram, e o autor, os hebreus, fala isso, no capítulo 1, versículo 6. Hebreus chama Jesus de Deus, aplicando a ele o Salmo 45, quando o salmista diz o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Então, a deidade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo, é também vista no uso de Senhor, ou seja, o autor dos hebreus usa a palavra quírios, e a palavra quírios denota, significa Senhor. Então, a deidade de Cristo é também vista no uso de Senhor, de quírios, né? Várias vezes são citadas passagens do Velho Testamento, em que Deus é mencionado como o Senhor, né? Mas Jesus é também o quírios, né? O Senhor, assim escreve o autor dos hebreus. Dentro desse pensamento teológico da epístola aos hebreus, o autor, ele descreve o sacerdócio do Velho Testamento, né? E apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Então, descrevendo o sacerdócio do Velho Testamento e o sistema sacrificatório, o autor está dizendo que era apenas uma sombra, né? Uma sombra da realidade futura. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Logo, tinham que ser substituídos por um sacerdócio melhor e um sacrifício que incorporasse a realidade. Então, dentro do pensamento teológico do autor dos hebreus, o slide 12, passa bem para o slide 12, por gentileza. Veja o slide 12. O tema central na Cristologia de Hebreus, e aí é esse o pensamento teológico do autor dos hebreus, é Cristo como o sumo sacerdote, né? O principal argumento do livro é que a instituição eclesiástica do Velho Testamento, né? Era apenas uma sombra da realidade e não podia lidar com o problema do pecado, com o problema de errar o alvo, que o alvo que é Cristo. Então, ele contrasta, né? E aí os hebreus, o autor dos hebreus, ele trata isso, ele escreve isso no seu pensamento teológico, ele contrasta o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio arônico. É tecido através do argumento dos capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele fundamenta que o culto do Velho Testamento realmente não fazia nada a respeito do problema real. E qual era o problema real? O da purificação da consciência, da mente, né? De mudar a mente, né? Do arrependimento. Esse culto, né? Envolvia o culto do Velho Testamento, do sacrifício de animais, de toda aquela liturgia, né? No tabernáculo. Esse culto envolvia apenas o sacrifício de animais. E isto não pode alcançar o problema real do pecado. O autor aos hebreus trata disso no capítulo 10, versículo 4. O autor está dizendo que tudo que pode ser alcançado através disso é uma pureza cerimonial externa, né? Hebreus 9, 13. E ele é, portanto, né? Esse sacrifício de animais, né? Esse culto, né? Do Velho Testamento, litúrgico, ele é, portanto, fraco, ele é, portanto, inútil. Por quê? Os sacrifícios, né? Dentro da liturgia, do culto do Velho Testamento, de sacrificar animais, são constantemente repetidos. E são impotentes, diz o autor aos hebreus, dentro do seu pensamento teológico. E são impotentes para expulsar os pecados. Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Então, os sacerdotes do Velho Testamento eram inadequados por serem mortais. O autor dos hebreus trata disso, no capítulo 7, versículo 24. Que tem que oferecer sacrifício por seus próprios pecados, como também pelo pecado do povo. Hebreus, né? Apresentando Jesus como sumo sacerdote, Hebreus descreve que o sacerdócio do Velho Testamento e o sistema sacrificatório eram apenas uma sombra da realidade futura. Não incorporavam a realidade em si, Hebreus 10 e 1. Logo, tinham que ser substituídos por um sacerdócio melhor e um sacrifício que incorporasse a realidade. Então, meus queridos, no pensamento teológico do autor dos hebreus, este sacerdócio perfeito, ele diz, foi realizado por Jesus. Foi realizado pelo Cristo, o Messias, o ungido. Por quê? Porque ele tinha as qualificações que o destacavam do sacerdócio arônico e o habitavam a trazer aos homens a perfeição. Então, ele, né, não escolheu o papel para si, mas foi escolhido por Deus. O Senhor o escolheu para ser esse sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 5, o autor trata disso. Então, como o homem, diz o autor dos hebreus, ele só era diferente em um ponto. era sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E, portanto, não tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo, como era de praxe os sacerdotes do Velho Testamento, que, além de oferecer sacrifício por si mesmo, oferecia também para o povo e vice-versa. Jesus, como sumo sacerdote, ele era sem pecado e, portanto, não tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Então, em contraste aos sacerdotes arônicos, né, que morreram, Jesus mantém o sacerdócio permanentemente, porque ele continua para sempre. Hebreus 7, 23, porque ele ressuscitou. Então, assim, o verdadeiro sumo sacerdote é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Diz o autor dos hebreus no capítulo 7, versículo 26. Cristo, né, no pensamento teológico do autor dos hebreus, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e é, portanto, superior ao sacerdócio arônico. Então, o pacto do Velho Testamento com seus repetidos sacrifícios serviam, meus queridos, apenas como uma constante advertência contra o pecado. O novo pacto, o novo testamento, a nova aliança, feito no sangue remidor de Cristo, possibilita, possibilitará a Deus esquecer os pecados de seu povo e assim fornecer o meio para purificar suas consciências do pecado. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Então, em suma, meus irmãos, o novo pacto, o novo testamento, trará duas coisas. um melhor sacrifício que obtém um perdão perfeito para os pecados e um novo coração no que adora, de modo que ele possa fazer a vontade de Deus. Esse é o pensamento teológico do autor Hebreus. Com a inauguração do novo pacto, né, diz o autor, Cristo, ele abole o pacto antigo. É esse o pensamento do autor Hebreus. Cristo, através de sua morte, né, sua remissão de pecado, através de sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o mal, livrando os homens que, através do medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, no pensamento teológico do autor aos Hebreus, apresentando Jesus como sumo sacerdote, é no contexto, slide 25, por favor, slide 25, é no contexto, acompanha a leitura aí comigo, é no contexto da obra sacerdotal de Jesus que Hebreus fala de sua segunda vinda, da sua parousia, ele apareceu uma vez por todas na hora escatológica, para quê? Para abolir o pecado, né, pelo seu próprio sacrifício sacrifício de remoção de pecado, mas, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, diz o autor aos Hebreus no capítulo 9, versículo 28. E agora, vamos agora, pulando agora para a outra epístola geral, que é a epístola de Tiago, slide 26, por favor. Qual é o pensamento teológico, né, da epístola geral de Tiago? Então, primeiramente, qual o propósito de Tiago? O propósito de Tiago é, em geral, prático, ou seja, é uma epístola que trata da praticidade da fé, né, é impossível concluir a partir do conteúdo da epístola que ele não estava interessado em teologia. Um teólogo pode escrever, né, pregações, homilhas, práticas. Então, pessoal, está claro que Tiago escreve como um cristão, né, acompanheiros cristãos, né, acompanheiros cristãos. Jesus é referido como o Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1, né, diz o texto. Já o capítulo 1, versículo 5, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo aos doze tribos que se encontram na dispersão saudações. Tiago, ele começa dizendo assim, Tiago, servo de Deus. E a palavra servo aqui, né, uma palavra traduzida do grego dulos, que significa literalmente, pode ser traduzida por servo, mas essa palavra pode ser traduzida também literalmente por escravo. Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, ele o coloca como escravo de Jesus. Então, está claro que Tiago escreve como um cristão, acompanhado dos cristãos. Jesus é referido como o Senhor Jesus Cristo. Em outro lugar, é chamado de Senhor da Glória. Embora esta seja a expressão cristológica mais notável, né, da epístola de Tiago, quando ele diz que o Senhor é o Senhor da Glória, ela claramente envolve fé na glorificação, isto é, na ressurreição e ascensão de Jesus e até em sua deidade, em sua divindade. Então, nas igrejas com que Tiago estava familiarizado, né, no seu contexto familiar, de interação, de participação, havia um problema muito sério na igreja, na comunidade em que Tiago fazia parte, era a questão dos mestres, de ensinar, de instruir. Os mestres desempenhavam um papel muito importante no contexto cultural, contextual de Tiago. E ensinar era, aparentemente, uma posição bastante cobiçada. Todo mundo queria ensinar, porque dava estatus. Tanto que Tiago aconselha seus leitores contra a procura dessa posição. Tiago, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aquele que é mais dado, mas será cobrado. Tiago está dizendo isso. Então, o fato de Tiago seguir a sua advertência sobre os mestres e de uma condenação dos pecados da fala, é quando ele diz, capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de frear também todo o corpo. Sugere que ele estava cônsul, Tiago, dos problemas práticos dos professores que eram intemperantes e imprudentes. Havia muita gente ali querendo ensinar, querendo instruir, que eram intemperantes e imprudentes no uso da língua, da fala, e que estavam mais interessados na eloquência das palavras, no estato, do que na solidez da conduta de ensinar, de instruir. É interessante que, embora Tiago veja a fonte da tentação na natureza interior do homem, ele conhece a existência do diabo e cloncui que ele também é uma fonte de tentação para os adversos leitores resistir ao diabo e ele fugirá de vós. capítulo 4, versículo 7. Então, esta resistência pode fazer referência não apenas à tentação para o pecado, mas a toda astúcia através de que Satan tenta desviar os homens da verdade. Então, Tiago utiliza a palavra resistir e essa mesma palavra resistir é usada em Efésios, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso no capítulo 6, versículo 13, ele usa a mesma palavra resistir quando Paulo diz Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, Tiago, ele parece contradizer Paulo com alguns argumentos, né? Quando ele diz capítulo 2, versículo 14, 15, 16, 17, 18, diz assim, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Né? Vamos aí para o slide 32, por favor. Diz o texto, olha aí, vamos acompanhar o texto. Tiago diz, parece que está contradizendo Paulo. Ele diz, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-la? assim também a fé se não tiver obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Será que Tiago está contradizendo Paulo? O pensamento teológico de Paulo com relação a fé e a obra? Slide 33, por favor. De fato, Paulo e Tiago, ele tem significado diferente para as palavras, fé e obras. Então, veja bem, você seminarista, você intérprete da Bíblia, você precisa do cuidado na interpretação do texto, conhecer o pensamento teológico de cada autor e a Bíblia interpreta a Bíblia, essa regra básica da hemenêutica bíblica, a arte, a ciência que nos ensina os princípios, as normas e as regras de interpretação. Então, de fato, Paulo e Tiago têm significado diferente para as palavras fé e obra. A fé para Paulo quer dizer a aceitação do Evangelho, das boas notícias de Cristo e submissão pessoal àquele proclamado. A fé para Tiago, e aí é isso que a gente precisa perceber dentro do pensamento teológico de Tiago, a fé para Tiago, não há motivo algum para a suposição que a fé seja mera pretensão, né? Mas é a fé como a de Abraão. Qual é a fé de Abraão? A fé de Abraão é a fé auditiva, né? A fé auditiva, é a fé do Novo Testamento, né? Entretanto, o autor sagrado escreve, a fé se não tiver obras é morta, ou seja, Tiago está querendo dizer no seu pensamento teológico, né? Que a fé que não produz obras é uma fé espúria, não é uma fé verdadeira. Tiago não está atacando apenas o antinomianismo, né? Gente, a gente precisa entender que dentro dessa questão de fé e obras, existe um, na vida cristã, existe dois inimigos reais que devemos manter distância se quisermos guardar por isso do evangelho, para a salvação dos perdidos, para a edificação da igreja, que é o legalismo e o antinomismo. O antinomianismo é o seguinte, é aquela doutrina daqueles que defendem que não precisa submeter as regras, os princípios e as leis de Deus. O cristão não precisa. O legalismo consiste em tentar ganhar o favor de Deus através de nossas obediências, a um conjunto de leis, de regras, de princípios, de normas. Então, o legalismo coloca Deus na condição de um devedor que tem de nos abençoar se fizermos o que devemos fazer. Enquanto o evangelho nos move para a obediência pelo fato de já termos sido aceitos por Deus sobre a base da obra redentora que há em Cristo Jesus, o legalismo diz que tudo depende de nós, de nossa obediência, de nossos esforços pessoais, de nossos méritos, de nossos compromissos. Então, quando partimos dessas diretrizes, cedo ou tarde começaremos a acrescentar algumas regras. Tiago, ele não está atacando apenas o antinomianismo, que é essa doutrina que prega o indiferente, ou seja, com relação às regras, aos princípios, a obedecer às normas de Deus, ao mandamento de Deus, com o argumento de que Deus me aceita tal como sou, porque seu amor é incondicional, também Tiago não está sendo legalista. Ele se dirigia a comunidades de cristãos judeus que respeitavam a lei. Então, Tiago, ele está vendo ali aquela comunidade de judeus, cristãos, que respeitavam a lei e que a tinham incorporado no Evangelho. Porém, porém, Tiago percebe isso naquela comunidade, eles louvavam a virtude, louvavam a virtude, mas na realidade não estavam interessados em praticá-la. Por isso que Tiago diz que a fé sem obra é morta, ou seja, porque aquela comunidade de cristãos judeus, eles simplesmente respeitavam a lei, mas da boca para fora. Louvavam a virtude da lei, mas na realidade eles não tinham nenhum interesse em praticá-la. Então, a pergunta é essa, slide 36, por que Tiago diz que a fé sem obra é morta? Meus queridos, por que tal fé não fluía na forma de atos de amor, né, a mais sublime virtude cristã, em benefício do próximo? por que Tiago diz que a fé sem obra é morta? Por que tal fé não tinha o poder de transmitir vida espiritual através da justificação, né, através da redenção que há em Cristo Jesus? Por que Tiago diz que a fé sem obra é morta na sua epístola? Por que tal fé era morta em relação a outras pessoas, em relação aos próprios indivíduos? Era uma fé não apenas inativa, mas era uma fé inútil, porém, sem qualquer possibilidade de produzir vida e bem-estar espiritual de qualquer espécie? pessoal, hoje, né, nós encontramos muitos membros das nossas igrejas modernas, das nossas igrejas nesse ambiente pós-moderno, que apenas creem em credos, em tradições, mas nunca entregaram suas vidas a Cristo, né? quantos legalistas que nunca nasceram de novo, né? O legalista que nunca nasceu de novo, ou seja, não produz obra nenhuma, a sua fé é morta, está mais preocupado com a forma do que com aquilo que está no fundo, porque, no final das contas, é muito mais fácil conformar-se a uma regra externa do que tratar o coração, essa é uma das razões pelas quais o legalista costuma acrescentar regras à lei de Deus, não para qualificá-la, mas para torná-la manuseável, porque é muito mais fácil apegar-se a um conjunto de regras, de princípios, de normas externas, do que obedecer a intenção da lei, da palavra de Deus, por isso, o legalismo parece tão atraente, embora seja tão opressor, e é isso que Judas está tratando nessa carta, né, muito suponho que basta alguém ser ortodoxo em seu credo e confissão para que possua a verdadeira fé, né, a contribuição de Tiago com seus discernimentos sobre fé e obra, slide 38, por favor, é que a verdadeira piedade deve consistir em ser e em praticar. Então, meus queridos, Tiago, ele trata aqui, né, da verdadeira piedade. o que que é a piedade? A piedade é uma devoção a Deus, né, através de um comportamento de adoração, de culto, de louvor, de gratidão a Deus. E essa verdadeira piedade que Tiago trata nesse texto quando ele diz que a fé sem obra é morta, a verdadeira piedade deve consistir em ser, ser um bom cristão, ser um bom cidadão do céu e praticar os princípios, as normas e as regras cristã estabelecidas nas sagradas escrituras. Tendo agora na outra epístola, vamos para a outra epístola, né, dentro dessas epístolas gerais, o pensamento teológico da segunda epístola de Pedro, vamos aí. A ocasião para a escrita da carta determina seu conteúdo. Por exemplo, se Pedro foi escrita para encorajar seus leitores diante de perseguição, né, do Império Romano, segunda Pedro foi escrita para preveni-los contra falsos mestres. Ou seja, Tiago, Pedro, o retifico, na sua segunda epístola, ele escreve para prevenir os irmãos contra os falsos mestres que surgiu dentro da igreja primitiva. Era os chamados guinóticos. Estes eram claramente mestres, entre aspas, dentro da igreja que se afastaram da fé, que naufragaram da fé. Eles declaravam haverem alcançado a verdadeira liberdade, né, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mas que, na verdade, sua liberdade era uma libertação da disciplina cristã, liberdade para dar livre razão aos seus apetites corporais. O gnoticismo era um sincretismo religioso. O que que era? Era uma mistura de cristianismo, judaísmo, religiões misteriosas e filosofias platônicas. Então, eles surgiram dentro da igreja primitiva. Pedro está atacando esses falsos mestres porque eles estavam pervertendo a comum salvação dos irmãos da igreja. E esses falsos mestres declaravam haverem alcançado a verdadeira liberdade. Mas que, na verdade, sua liberdade, e Pedro trata disso, era uma libertação da disciplina cristã. Liberdade para darem livre a razão aos seus apetites corporais sexuais. Então, sabemos que o gnoticismo, esses falsos mestres, dentro desse movimento chamado gnoticismo, a palavra gnoticismo vem da palavra grega gnose, que significa conhecer, conhecimento. Então, sabemos que os gnóticos antigos do primeiro século se moviam em duas direções. Existem dois tipos de gnóticos e cada um, cada grupo se movia para uma direção. Eram duas direções. Primeiro, um grupo defendia o controle ascético dos apetites. O que era isso? Era a crença que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e o equilíbrio espiritual. Esse era um grupo que movia nessa direção, controle ascético dos apetites. E existia um outro grupo que se movia para a liberdade antinomiana. o que é? É a crença de que não há leis morais que Deus espera que os cristãos obedeçam, que é o antinomianismo, que é essa doutrina, essa crença que defende que não há lei moral para que o crente, que o cristão obedeça. Não é necessário, não precisa. Então, esse grupo de gnóticos são oponentes de Pedro e eles seguiam essa linha, eles se moviam para essa direção, que é a liberdade antinomiana, ou seja, a busca pelos prazeres, as imoralidades, achavam que não precisavam obedecer leis morais que Deus espera que o cristão obedeça. uma de suas heresias doutrinárias básicas do gnoticismo, do movimento gnótico do primeiro século e principalmente tratado pela segunda epístola de Pedro era a negação da parousia, da segunda volta de Cristo. Eles negavam que Jesus não voltaria e ainda zombavam e Pedro dedica grande parte do terceiro capítulo da sua epístola a esse problema. Pedro coloca uma forte ênfase sobre os apóstolos como portadores da verdade. Em refutação à declaração dos gnóticos de que eles têm um novo acesso à verdade divina e esse novo acesso à verdade divina no pensamento deles, dos gnóticos, era essa mistura de cristianismo, judaísmo e filosofias platônicas e religiões pagãs misteriosas. Segundo a Pedro, a fé está em paralelo com o conhecimento e o conhecimento refutado por Pedro no gnóticismo é o conhecimento secreto, místico e mágico como base da própria salvação defendia os gnóticos. Em Pedro, ele trata isso no seu pensamento teológico, o conhecimento de verdade é o de Deus e o de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Primeiro é Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Como no Evangelho de João, Pedro trata é um relacionamento pessoal com Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o verdadeiro conhecimento, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um relacionamento pessoal consistente com Deus, em Cristo Jesus. Então, os gnóticos ensinavam que a gnose, a palavra gnose significa conhecer, era o destino do homem após a morte. Nesta vida, o corpo não importa. Vamos aí para o slide 45. Nesta vida, o corpo não importa. logo, está livre para dar expressão total a todos os seus apetitos. Essa era a visão do pensamento herético dos gnóticos. Ele dizia que o corpo era mau e que o espírito é bom. Já que o corpo é mau e que não contamina o espírito no pensamento deles, heréticos, o corpo não importa. Logo, diziam eles, está livre para dar expressão total a todos os seus apetites pecaminosos. Pedro, na sua epístola, refutando os gnóticos e esse pensamento herético, Pedro diz pelo contrário, que essa conduta imoral constitui a corrupção do mundo, desse mundo já do maligno, da qual o gnótico e o cristão foi liberto, do crente que conheceu o Senhor Jesus foi liberto. O apóstolo Pedro, ele, na sua epístola e no seu pensamento teológico, refutando os falsos mestres, que eram os gnóticos, enfatiza a importância e primazia da norma de verdade apostólica. Paulo declara isso com igual vigor a autoridade dos apóstolos como veículo da verdade divina. Pedro tem um dos enunciados clássicos a respeito da inspiração das sagradas escrituras. A referência básica de Pedro é o Velho Testamento, quando Pedro diz nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, concluímos nessa epístola, segundo a Pedro, o seu pensamento teológico, pelo conteúdo dessa epístola, um dos principais erros doutrinários dos gnóticos que Pedro está atacando veementemente no seu pensamento teológico, defendendo a comum salvação dos irmãos da igreja primitiva, um dos principais erros doutrinários deles era a negação da escatologia cristã fundamental e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o primeiro Pedro fala da apocalipse de Cristo, da revelação de Cristo, segundo a Pedro, fala de sua parousia, de sua segunda volta, do seu retorno. Os gnóticos, eles ridicularizavam a ideia da parousia, provavelmente a favor da ideia da salvação na morte. E eles diziam ridicularizando, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, essa é uma palavra dos gnóticos ridicularizando a ideia da parousia, da segunda vinda de Cristo. Pedro, na sua epístola, ele responde que Deus não conta o tempo como os homens o fazem. Um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia. Isto é, a parousia de Cristo poderia ser demorada de acordo com o modo como os homens contam o tempo. Na realidade, a demora da parousia tem um propósito misericó co-di-o-zo. Dá aos pecadores mais tempo para se arrependerem, para mudar as suas mentes. Segundo epístola, retornará numa hora não esperada, como ladrão na noite. Mudando de assunto para uma outra epístola, vamos ver o pensamento teológico de Judas, slide 53. Essa epístola dirige-se ao mesmo problema dos gnóticos libertinos como faz segunda Pedro. Judas está escrevendo tratando do mesmo problema. Gente, o gnótismo existe até hoje. Ele surge no primeiro século e ele continua até hoje no século XXI. Então, Judas escreve e dirige-se ao mesmo problema dos gnóticos libertinos, aqueles que são depravados, que vão para o campo da imoralidade, da sexualidade pecaminosa, escreve para encorajar seus leitores a lutarem por uma fé ortodoxa, por uma fé conservadora, tradicional. Falsos mestres chegaram à igreja, Judas está escrevendo isso, no verso 4, que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses gnóticos negavam a pessoa de Jesus, diziam que Jesus era como um ser angelical, como qualquer outro ser angelical. rejeitavam rejeitavam toda autoridade e o trajam os anjos, que são escarnecedores do caminho cristão aceito. Esses eram os gnóticos. Judas não diz que eles escarnecem da ideia da parucía de Cristo, como faz segunda Pedro. eles proclamam especial iluminação do Espírito, mas são na verdade destituídos do Espírito. Então, seu erro se manifesta na licenciosidade sexual, ou seja, os falsos mestres estavam declarando ser tão cheios do Espírito Santo que não havia espaço para a lei em suas vidas cristãs. Eles eram antinomianistas, ou seja, defendiam que o cristão não precisa para se relacionar com Deus obedecer a lei moral de Deus. Judas, como segunda Pedro, enfatiza o juízo escatológico desses apóstolos que naufragaram na fé, que caíram da fé, que abandonaram a fé. Vamos agora para as epístolas de Jorninas. Slides 57. Vamos lá. A primeira epístola é claramente endereçada a uma igreja ou igrejas em que falsos profetas, olha aí novamente os gnóticos, aparecem, apareceram, os quais iniciaram um movimento apreensivo na igreja, divisório na igreja. Eles proclamaram uma iluminação especial pelo Espírito Santo, que lhes oferecia a verdadeira gnose esteu, ou seja, conhecimento de Deus. Então, isso explica dentro do pensamento joanino, quando ele trata nas suas epístolas, a fonte, a forte ênfase de João que ele dá nas suas epístolas, sobre o, especialmente na primeira epístola, sobre o conhecimento real de Deus. ele se opõe à declaração dos apóstolos quanto ao conhecimento. Na cabeça dos falsos mestres, dos gnóticos, eles proclamavam uma iluminação especial pelo Espírito, que lhes oferecia a verdadeira, ao verdadeiro conhecimento de Deus. João ele se opõe à declaração dos apóstolos quanto ao conhecimento que somente pode vir na tradição cristã, só pode vir através do cristianismo genuíno. Através de uma falsa iluminação espiritual, estes falsos mestres desse movimento chamado gnoticismo declaravam que haviam alcançado um estado além da moralidade cristã, no qual eles não tinham mais pecado, que tinham alcançado a perfeição moral. Veja bem o que pensavam os gnóticos. Está claro que seu erro ético era diferente daqueles do oponente atacado em Segunda Pedro, que deixaram levar-se para a imoralidade. Seu erro ético principal parece ser orgulho, ser um orgulho espiritual e arrogância que os levaram a desprezar os cristãos habituais que não declaravam haver alcançado o mesmo nível de iluminação espiritual que eles tinham alcançado. os falsos mestres negavam a encarnação de Cristo e seguiam uma forma antiga denominada de docentismo. Os docentes gnóticos se agregavam ao típico contraste grego entre o Espírito e a matéria. aquilo que já falei defendiam que o Espírito é bom e a matéria é má e que o Espírito não se une com a matéria. É como se o ouro e o barro pensavam que visto que a matéria era má Deus não poderia ter entrado em contato direto com o mundo fenomenal em Cristo ou seja eles diziam que Jesus não veio em carne que Jesus era como um fantasma porque pensavam e diziam e advogavam que a matéria era má Deus não poderia ter entrado em contato direto com o homem e assim os falsos mestres negavam a encarnação eles negavam a encarnação em termos gerais ou ensinavam que o corpo de Cristo era apenas uma aparência e não real o Cristo celestial apenas apareceu tomar a forma humana diziam os gnóticos com as suas heresias e João está tratando disso na epístola eles chegaram ao ponto de negar a realidade do sofrimento de Cristo diziam que Jesus não sentia o que sentiu aceitavam os gnóticos o seu batismo mas recusavam-se a aceitar a paixão como parte da obra messiânica da salvação os gnóticos afirmavam que Jesus veio por água mas não por sangue João capítulo 5 versículo 6 primeiro João capítulo 5 versículo 6 então ao refutar a negação gnótica da paixão de Jesus João enfatiza o efeito expiador da morte de Jesus né e João trata isso no seu pensamento teológico refutando os gnóticos quando ele diz João capítulo 1 versículo 9 diz assim é pelo seu sangue que somos purificados do pecado João está refutando a negação gnótica da paixão de Jesus João diz que o senhor deu a sua vida por nós através de sua morte ele gerou uma obra de propiciação por nossos pecados não somente pelos nossos próprios pecados mas ainda pelo mundo inteiro João capítulo 2 versículo 2 João diz que sua morte propiciatória de remoção de pecado né é a prova suprema do amor de Deus um dos propósitos da epístola de João é reassegurar os cristãos que rejeitaram a luz superior gnótica que eles podiam saber que tinham a vida eterna em Cristo João está tratando disso na sua epístola dizendo aos irmãos da igreja primitiva em Cristo Deus já nos deu a vida eterna aquele que tem o filho tem vida os queridos os dados 67 as epístolas de João tem bastante a dizer sobre o pecado deve-se sem sombra de dúvida há uma doutrina gnóstica de que aquele que foi espiritualmente iluminado pode alcançar uma perfeição que o coloca para além da tentação e do pecado em refutação a tal ideia João ele afirma 1 João capítulo versículo 8 se dissermos que não temos pecados nenhum enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós Deus João está tratando disso no seu pensamento teológico refutando os gnósticos slide 69 Deus tomou providência contra os pecados que o crente comete João diz se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados nos purificar de toda injustiça se andarmos na luz o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado João ele usa a linguagem para descrever a vida cristã uma de suas palavras características é permanecer então João diz que permanecer em Cristo significa estar vivendo uma vida de amor em comunidade ininterrupta com os irmãos crentes então permanecer dentro do pensamento teológico nas epístolas joaninas quer dizer obediência a lei do amor a lei da generosidade significa permanecer na verdadeira tradição cristã uma coisa que os gnósticos não fizeram eles naufragaram na fé João diz portanto o que desde o princípio viste permaneça em vós se em vós permanecer o que desde o princípio viste também vós permanecereis no filho e no pai então a falsa doutrina que rompe a comunidade do povo de Deus significa um rompimento com Deus e com Cristo né a a ética de João né o princípio as normas e as regras né cristã de João é uma repetição do que se encontra no evangelho cidade 73 a ética de João é uma repetição do que se encontra no evangelho é o novo mandamento do amor João 13 34 a totalidade da vida cristã se resume em evitar o amor ao mundo em amar a Deus e expressar este amor a Deus amando o próximo meus queridos finalizando a nossa aula de hoje coloca aí perguntas e respostas coloca minha imagem por favor terminando a a nossa teleaula de hoje daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas e respostas eu queria que vocês agora na medida do possível se tiver alguma pergunta dentro dessa temática nós trabalhamos hoje nessa terceira teleaula são as epístolas gerais essas que nós trabalhamos estou aguardando você enviar a sua pergunta para o seu tutor e eu vou tentar responder na medida possível valeu até daqui a pouco tchau 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 pessoal olhei aqui no nosso grupo doutor presencial não apareceu nenhuma pergunta é o seguinte se você tem alguma pergunta dentro da nossa temática que a gente trabalhou nessa terceira teleaula envia para deixa eu ver aqui parece que chegou aqui só um pouquinho qual era lim ex te 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto